Já começamos bem, Cref. O primeiro número do William foi o número de contorcionismo, que foi super legal. Imagina, é muito difícil fazer isso. Não vou ficar dizendo aqui, tipo, ah, não, porque naquele momento ele não se contorceu tão bem quanto eu esperava que ele se contorcesse. Não é por aí. E aí, qual que é a sugestão do próximo número? Quero saber o que você pensou no próximo número. Eu pensei no Malabares. Eu fiz uns apontamentos no número interessante, que na verdade só agrega e acrescenta para a qualidade do nosso trabalho ficar melhor ainda para o programa. Eu senti falta no seu outro número, da música, acompanhar o seu número. Ela não fazia um casamento com o seu número. Eu não acho ela uma pessoa chata, nem uma pessoa assustadora. Eu só acho que ela leva a sério o trabalho dela. Isso tudo junto, com uma luz, com um figurino legal, é isso que vai fazer o show dele ficar bom, né? Você tem que pegar esse júri pelo coração, pela emoção. Você tem que fazer uma coisa que eles não vão ter coragem de dizer não. Você entendeu? Vai ser tão emocionante. Você vai ali cravar e vai ter a virada da música. Tomara que ele consiga. Tô na torcida. Treina, coloca essa música, arrasa. Tá bom? Valeu. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Caramba, isso eu nunca vi. E é isso que eu tô buscando aqui pra chegar, pra essa pessoa chegar numa final e vencer. Natália quer falar alguma coisa? Quer argumentar? Ele executou perfeitamente, mesmo sendo lenda. Não, ainda bateu com o pé, deu a girada. Eu acho que tecnicamente eu não vi um erro. Eu também não. E de um grau de dificuldade enorme, eu achei fantástico.